A Agro Maripá não para. Com ciclo completo, os números comprovam a evolução do rebanho Nelore. Realiza genotipagem, possui tecnologias para acompanhar todas as fases do indivíduo e os exames como a ultrassonografia de carcaça. E a evolução desse rebanho em termos de carcaça, geração a geração, ela se mostra cada vez superior e hoje a gente já consegue, além dos animais de genética, de fornecer para outros criadores, os touros, os semi, embriões que o rebanho da Agro Maripá produz, também aqui dentro da fazenda a gente consegue produzir uma carne de qualidade, uma carne gourmet feita com Nelore. Genética de qualidade, que vai atender também outros criadores. E para a região é importantíssimo, porque o gado você tem que ter genética, você tem que encurtar o espaço que engorda no boi e você tem que ter qualidade, você tem que vender o produto que o consumidor quer. E agora com essa nova tecnologia, com pondo marmoreio na carne, com essa nova técnica deles, você vai melhorar muito o sabor, principalmente do Nelore, do qual ele mexe. Participa dos programas de avaliação de touros mais importantes do país. Mais de 800 animais já participaram da prova de ganho de peso do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, o PMGZ. Confira a evolução do rebanho nos últimos 10 anos. No PNAT, Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens da ABCZ, obteve três aprovações. Para a edição 2020, já tem 610 garrotes aptos a se candidatarem para as provas. Com quatro touros no Programa Carne Zebu, totaliza mais de 700 produtos nascidos. Com 12 touros em central de inseminação, a Agro Maripá disponibiliza o melhor da sua genética para o mercado. Um trabalho moderno, um trabalho de referência na produção de touros verdadeiramente melhoradores com a grife, com a marca e com o conceito da Agro Maripá. Fidelidade ao padrão. Quem usa comprova o melhoramento do rebanho. Dentro do programa que a gente tem com a Maripá, a gente consegue classificar cada animal, ou se quiser tirar a fêmea, você consegue caçar dentro da Maripá um touro que produz uma ótima fêmea. Se quiser vender mais para o lado do macho, você consegue achar isso também. A média na IATF dos touros da Maripá é acima da média dos outros touros. No ano passado, os touros da Maripá fecharam aqui com média superior a 60%. Eu estou super satisfeito. Daqui para frente, é a Agro Maripá.